Palavras caros amigos e amigas do canal Acelera Export, um dos canais dedicados à cultura do comércio exterior aqui no Brasil e também na América Latina, tá certo? Bem-vindo e bem-vinda para você. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora, se inscreva no canal, você vai receber vídeos terças e quintas como hoje. Hoje é quinta-feira e você vai receber um conteúdo novo para ajudar você a se desenvolver no comércio exterior, tá? Nós estamos começando um novo mês, nós estamos em julho de 2020 e esse mês de julho vai ser dedicado à gestão financeira do comércio exterior. É dinheiro, esse é o tema, tá? E nesse primeiro vídeo nós vamos falar a respeito de formas de pagamento e garantias no comércio exterior. Muito importante você saber disso. E ao longo desse mês nós vamos falar de todos os aspectos. Nós vamos falar a respeito de cartas de crédito, de pré-pagamento, de incentivos, tributação, tudo que tem a ver com a gestão financeira do comércio exterior, seja na exportação ou importação. Acompanhe ao longo de julho desse ano todos os vídeos, duas vezes por semana, até o final desse mês nós vamos falar sobre esse assunto, tá bom? Então, fique no vídeo até o final, tá certo? Acompanhe, distribua o nosso conteúdo com muita gente, é importante, dê o seu like no final para que o YouTube saiba que isso aqui é relevante e eu conto com você. Sucesso, hein? Assista o vídeo até o final. Então, vamos para a nossa vídeo-aula, os riscos financeiros envolvidos em uma operação de exportação. Esse, inclusive, é um dos grandes medos do novo exportador. Vender para um país ou para um cliente que está num país diferente e não receber o dinheiro. Por que você tem esse medo? Porque, normalmente, aqui no Brasil, as operações são a crédito. Você recebe em 60, 70, 90, às vezes 120 dias. O Brasil funciona muito em função do crédito. Tanto é que o crescimento do Brasil diminui quando o crédito diminui, o risco de crédito. E o pequeno empresário, sobretudo, ele pensa, se eu vou exportar e tiver que dar crédito, eu posso não receber. Porque, inclusive, aqui no Brasil, hoje a inadimplência está altíssima. Muitas empresas vão à quebra por conta disso. E isso cria um grande medo. O medo do crédito. É verdade. Você talvez já tenha passado e tenha esse medo. Então, primeira coisa, existe esse risco, realmente, na exportação. Como que a gente pode organizar, minimizar esse risco? Existem dois tipos de riscos financeiros bem claros. O primeiro risco é a questão do crédito em si. Vender hoje para receber depois. E eu vou explicar como minimizar isso. E depois é o risco cambial. O que é o risco cambial? É quando você vende, tá? Hoje, e vai receber esse dinheiro em 30, 60, 90 dias. E aí, a moeda que flutua muito, a taxa de câmbio no Brasil, ou seja, o valor que você recebe em reais pelos dólares ou pelos euros que você vendeu, está menor. Se tiver maior, ótimo. Mas, se o real se valorizar, você recebe menos reais pela mesma quantidade de moeda estrangeira que você vendeu. Esse é o risco cambial. Muito bem. Então, vamos primeiro analisar o risco do crédito em si, tá? Como que na exportação a gente tem que fazer? Primeira questão é você conhecer o cliente. Saber como é o histórico desse cliente, tá? Como que você pode conhecer? Primeira coisa é você buscar contato com, por exemplo, câmeras de comércio dos países que você vai exportar. O Brasil tem também representações. As embaixadas têm o consulado, né? O Brasil sempre tem um representante lá. O consulado brasileiro em um determinado país poderia levantar essa informação para você, tá? Uma outra forma de você fazer isso é através do seu, de bancos, tá? Os bancos internacionais que atuam aqui no Brasil podem levantar essa informação para você também. Então, ou você, através dos representantes brasileiros nesses países, você pode buscar essa informação, pode buscar essa informação na rede bancária, que tem contato internacional, também é possível. E ainda tem uma terceira possibilidade, que são os próprios representantes desses países que estão no Brasil. Eles podem, né? Os consulados, por exemplo, você quer exportar para o Peru. Você pode entrar em contato com a oficina comercial ou com o consulado, que representa o Peru no Brasil, e levantar essa informação se o cliente que você quer exportar é um bom pagador ou não, tá? Então, a primeira coisa é essa, é você conhecer o cliente. Porque se o cliente tem um histórico ruim de pagamento, e isso é facilmente levantado junto à rede dos catórios internacionais, né? Naquele país de destino, ou na rede bancária, é facilmente levantado. E você pode ficar sabendo, você tem que gastar a confiar diante de uma informação e não cegamente. Então, é a primeira questão. A outra questão é que você tem que se garantir com instrumentos bancários que te deem essa tranquilidade financeira. E, basicamente, você tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, vender com pré-pagamento. Então, primeiro, o seu cliente lá fora tem que mandar uma parte em dinheiro para você, antecipando parte do seu trabalho. Então, 30%, que é um valor bastante aceitado, ou 50% da operação, o seu importador antecipa para você, para que você produza e tudo mais. E no momento que você faz a exportação, tá? Você recebe a outra parte. E aí você manda os documentos de embarque para ele, com cópia, já com todos os documentos do transportador, seja aéreo ou marítimo. Pode ser rodoviário também, se você estiver com países mais próximos, como o caso da Bolívia, do Paraguai, da Argentina. Mas o transportista te dá a informação do conhecimento internacional e mais as outras documentações. Você apresenta isso, o cliente sabe que a mercadoria está na transportadora, que ele mesmo indicou. E aí você já tem a segurança, ele deposita o dinheiro e você não correu risco nenhum. Essa é a primeira forma. A segunda é através da carta de crédito. Mas a carta de crédito é uma garantia bancária. Quando a carta de crédito obedece a determinados regulamentos, certo? Por exemplo, ela é uma carta de crédito confirmada em um banco de primeira linha, você tem a tranquilidade de receber o dinheiro também no prazo que você estabeleceu. Inclusive na carta de crédito você pode dar 60, 90 dias, 120, enfim. Você pode determinar um prazo que o cliente veio te pedir, mas o banco garante que você vai receber o dinheiro. Então essas são as formas. Então primeiro o risco do crédito, que eu acabei de falar. Segunda parte é o risco cambial, tá? De você vender e quando você receber não cobrir os custos. Por quê? Porque a moeda no Brasil caiu. O real, por exemplo, perdeu o valor. Então a moeda estrangeira se valorizou, o real perdeu o valor e você vai receber menos reais. Como que a gente pode diminuir esse risco? Também tem duas formas, tá? Primeiro seria você buscando uma modalidade de financiamento e exportação que chama ACC, que é a Antecipação de Contrato de Câmbio. Por exemplo, o Banco do Brasil tem essa modalidade. Então você apresenta o documento ao banco e ele já te paga no início da operação o valor, tá? Você antecipa. E isso é uma forma de você receber mais próximo. Então quando você faz o embarque da mercadoria, você apresenta isso ao banco e o banco antecipa. E tem umas taxas menores para descontar o valor que você está recebendo à vista. Então você pode até vender a prazo, mas receber à vista através de um ACC com um juro internacional que é mais barato do que o que você tem no Brasil. Como, por exemplo, descontar uma duplicada. Então dessa forma você pode antecipar. E a outra maneira, uma maneira mais sofisticada e mais garantida, né? É o hedge. Que é nada mais, isso é uma palavra meio difícil, o hedge. Inclusive você pode ver como escreve essa operação de hedge alguns bancos te dão. Que nada mais é do que um seguro que você faz pela flutuação da moeda. Então você fixa o valor da taxa de câmbio, paga um FII, uma taxa, e você sabe qual é o valor que você vai pagar ao hedge. Então você sabe que aquele valor está garantido para você. Isso, normalmente você usa operações de hedge na importação, para justamente você não ter prejuízo. Mas você também pode fazer um hedge na exportação. Então essas são as formas. E você fazendo isso, com certeza você pode ter tranquilidade de vender e o seu rico dinheirinho ser garantido. Então não tenha medo. Existem ferramentas, modalidades para dar essa segurança para você e fazer com que a sua operação seja exitosa, que você receba esses fundos, como eu expliquei aqui. Agora, a dica final para você. Não venda com prejuízo. Você pode até ter em alguns casos que você quer abrir mercado, margem zero. Mas não venda com prejuízo. Isso é um bom senso. Procure vender garantindo sua margem, para que você tenha lucro. Então não se seduza a vender sem margem. E use as ferramentas que eu falei para se garantir e receber o seu dinheiro. Então, confie na exportação. Existem muitas ferramentas para apoiar você a vender e a crescer com essa modalidade que é tão importante hoje para o momento do Brasil. O mercado interno está com problemas, está sofrendo crise. A solução, sem dúvida, é buscar negócios lá fora, porque o mundo é muito grande. São muitas oportunidades, mas faça isso com segurança.